Ora viva, ora viva! Semas de longa, bem concha e que é cinco a ser votado então, pô, bom? Quis-te de aqui do outro lado, lá, durante tudo esse trajetório ali, eu recebi desde já, até sexta-feira, pô, bô, tá, é simples, entra na página de YouTube, lá, digita, recorde-nos, bô, tachano, inscreve, deixa um comentário se você quiser ou já umas coisas, mas se você quer, bá, diretamente, pô, bô, tá, tem um bar aqui, chama, comunidade, bota, clica lá, bota, tachano, que é cinco em votação, simplesmente, novamente, bota, dão, clique, riba, bo artista preferido, então, se é mais de longa, não confira, que é cinco, que está em disputa, então, é semana ali. Proposta número um, Paulinha, seja feliz. Proposta número dois, Paulo Rodrigues, na Sabe ou na Tristeza? Proposta número três, Jason Andrade, Boe. Proposta número quatro, Natalino e Carla, Gira Dentro Praia. E proposta número cinco, de Matias, de um tulico, Mr. Carly, Sibu Ben. Pois é, pessoal, então, se é mais de longa, não corre lá no nosso telefone, ou principalmente também no computador, não entra no daqui a like na nossa página, escreve, porque não deixa lá, bo voto no abortista preferido, voto também desde já, até sexta-feira, meio-dia. Cozinha quantas pera? Bavota! Tchau! Tchau!